Jogos em mídia digital é na nova era games. Use o cupom CENTRAL para poder ganhar seu desconto. Link na descrição. Faltam apenas dois dias para o lançamento de Rage 2. E se você não está ciente do game ou da data de lançamento dele, eu acho que ninguém pode te culpar. Porque aparentemente não é só no Brasil que está rolando esse sentimento. Tanto no Brasil quanto na gringa, parece que ninguém está falando ou lembrando da existência de Rage 2 e parece que a Bethesda não está se importando muito com isso. A questão é que mesmo parecendo que a Bethesda não está se dedicando tanto com o marketing de Rage 2, eles ainda deram um pequeno xilique, deram um piti no Twitter, tentaram dar uma lacrada no jornalista que fez uma matéria exatamente sobre esse tema. Então é uma situação bem estranha, bem fora do comum e a gente vai tentar explicar para vocês o que está acontecendo. Portanto, galera, quem fala que vocês é o Lion White e vamos entender que lacrada é essa que a Bethesda está tentando dar, que xilique é esse que eles estão dando no Twitter que não faz o menor sentido, não tem o menor motivo, cara. Pois é, cara. E o que eu fico pensando é o seguinte. Eu tive uma bela primeira impressão do jogo, sabe? Tipo, você vê os trailers, você vê as gameplays, você percebe que o jogo está bem bonito, cara. Ele está, tipo, jogável, dá vontade de jogar esse game. É um shooter, assim, muito gostoso, aparentemente, de jogar. Só que, assim, a Bethesda não está dando atenção, como a gente já sabe, poucas pessoas sabem sobre o lançamento. E o pior é que ela parece não se importar em anunciar o game, fazer marketing, mas ela se importa com o que a gente pensa sobre o jogo. Isso é bizarro. Para você entender mais a forma do que está acontecendo, basicamente, Raid 2 é a ciclo do jogo Raid, que foi lançado em 2010. Ele era um jogo de primeira pessoa de tiro, tinha alguns aspectos meio de Mad Max, dava para controlar carro. Ele era um jogo bem linear. Aconteceu que ele tinha uma proposta interessante, mas não vendeu tão bem, a galera não falou muito dele na época. Agora a gente avança, nove anos, a Raid 2 foi anunciada na E3, alguns meses atrás. E o que acontece? A proposta desse Raid 2 era totalmente diferente do Raid 1. O Raid 1 era um jogo mais seco, mais violentamente realista, digamos assim. Tinha uma temática bem Mad Max, bem grotesca mesmo. E esse Raid 2 está bem mais, sabe, virado na cocaína, ele é colorido, é louco, é rápido. Está bem aquela proposta mais casual atual, mais para kidzinho mesmo, sabe? E aí o que acontece? É engraçado porque o Raid 2 é um jogo que, como o White mesmo disse, parece estar lindo, parece ter muito conteúdo, parece estar muito legal em questão de gameplay. Eu acho que vai ser um puta de um jogo, honestamente falando. Ele é da mesma galera que fez o Doom, ele é da ID Software e está sendo distribuído pela Bethesda. Então, ele tem tudo para ser um puta de um jogo incrível, sem falar que, além de ele estar sendo feito pelos desenvolvedores do Doom, entrou ainda também a Avalanche Studios, que é a responsável pelo Just Cause. Então, eles deixaram o mundo aberto e os veículos sendo desenvolvidos pela galera do Just Cause e a parte do tiro em primeira pessoa pela galera do Doom. Ou seja, tem o melhor dos dois mundos, é um jogo de mundo aberto, pós-apocalíptico, em que você tem porradaria e insanidade. Então, tem tudo para ser do caralho. Só que a Bethesda não está investindo no marketing violento, porque o jogo vai lançar daqui a dois dias e você vê alguém falando do jogo? Tipo, você vê algum marketing, alguma propaganda? Tipo, nada, sabe? Não tem nada de mais. E aí, o Paul Tacey, ele que é um escritor na ForbesMagazine.com, ele fez um artigo que é literalmente como eu comecei o vídeo, que é, abre aspas, Se você não sabe que Rage 2 da Bethesda está saindo em quatro dias, eu não te culpo. E no artigo ele fala, ele dá a opinião dele justamente que ele acha estranho que o jogo parece estar prometendo tanto, que foi tão falado durante E3 e teve tanto debate na época. Hoje em dia não tem muito marketing, não vê propaganda dele na TV direto. Cara, foi meio bem murcho, né? Essa campanha de marketing deles. Não teve muita coisa, tanto é que a única coisa que a gente falou, basicamente, que a galera comentou sobre Rage 2 todos esses meses foi o fato de que o Far Cry New Dawn, né, tinha feito uma zoeira com o Rage 2 por causa que os dois games tinham uma aparência visual meio que idêntica, lembra que aconteceu alguns meses, cara? Sim, eles postaram uma imagem no Twitter, tá ligado, do Rage 2, postando Rage 2 Nearer Down, tá ligado? Tipo, com o mundo todo rosa, assim, e os personagens do Rage. Aí, tipo, tinha a foto das gêmeas, né, eles colocaram dois personagens do Rage, então, tipo, ficou bem engraçado. E pra você ver que o marketing dos caras, a única vez que teve o marketing foi quando os caras fizeram uma zoeira com o New Dawn. Então, tipo, faz muito tempo isso foi em fevereiro, tá ligado, quando lançou o New Dawn. Então, faz muito tempo. E lá, eu não sei você, mas essa questão, eu não sei se o jornalista também teve essa ideia e esse pensamento e esse sentimento, mas o meu, nesse momento, é, o jogo é tão promissor que eu fico até triste que não fizeram o marketing do jogo, sabe? Sim. Porque eu esperava que esse jogo fosse um pouco melhor, porque, como foi dito na matéria, a galera falou muito na E3 ano passado de Rage 2, porque ninguém esperava, todo mundo esperava da Bethesda, nossa, vamos mostrar The Elder Scrolls, vamos mostrar, sei lá, Fallout, vamos mostrar qualquer coisa. Mas ninguém esperava sequel de Rage 2. Todo mundo ficou, tipo, assim, que? Que merda é essa? Sim. Esses caras tão loucos, Rage 2, quem é que se importa com isso, tá ligado? Só que daí, quando a gente foi vendo as gameplays, foi vendo os trailers, a gente viu, caramba, velho, isso aí pode ser louco. Sim. Isso aqui pode ser louco. E é isso que eu tenho esse sentimento, tipo, eu tô triste por ninguém estar falando desse jogo, porque, por exemplo, a gente vai trazer análise pra vocês daqui dois dias, entendeu? Do jogo. Só que a gente também não sabe se você se interessa pelo jogo, porque provavelmente aqui muita gente nem sabia que esse jogo ia sair, entendeu? Então é isso, é bizarro, velho. Sim, até porque o próprio jornalista falou, né, e eu concordo, tipo, quem jogou o Rage 1, sabe? Tipo, é um game bem underground quando você é pra analisar, poucas pessoas falam, poucas pessoas se lembram, e muitas pessoas que jogaram criticam por causa do final do game, falaram que a gameplay não era tão boa assim, a gameplay de tiro não era tão boa assim, então foi um game que ficou meio esquecido, ficou bem largado mesmo, deixado de lado. E tudo parece melhor agora no 2. E agora parece que tá consertadíssimo, né, porque a galera da ID aprendeu com o Doom, fizeram o Doom e, tipo, ficou do caralho, e aí eles pegaram essa gameplay do Doom, injetaram no Rage e injetaram o mundo aberto do Just Cause, então, cara, tá tudo pra ser incrível. Mas, como, né, já foi dito, quem liga, né, quem tá sabendo disso, sabe? Então, tá tendo esse problema, o Paul Tacey, né, da Forbes, postou isso no Twitter dele, né, ele postou esse link no Twitter, e aí o Twitter oficial do Rage 2 foi lá e comentou no tweet dele com a resposta, abre aspas, LOL, quem sequer é você? Tipo, do nada. Do nada lacrada, assim, do nada, velho, tipo, foram lá, e, cara, quando você parou pra pensar, essa reportagem nem é pra, tipo, tacar pau na Bethesda, é mais uma coisa, tipo, ô, e aí, cadê o marketing? Tipo, ô, e aí, quem se importa? Vamos investir mais, o jogo parece que tá legal. Mas, a galera do Rage 2 levou isso na dolorida, sabe? Então, eles postaram essa resposta, LOL, quem sequer é você? E aí, o cara da Forbes foi lá e respondeu com, abre aspas, alguém confuso com uma situação de um videogame que tá levando pro lado pessoal, e eu realmente tô curioso pra saber como isso vai se desenrolar. Eu acredito que isso é só uma campanha de marketing da parte de vocês. E é dito e feito, né, cara? Porque depois que rolou essa história, rolou um monte de posts em sites de notícia, youtubers comentaram sobre isso, e acabou que essa resposta babaca da Bethesda, realmente... Foi o marketing. Foi o marketing, né? Engraçado, mas foi um marketing. E até ele fez uma matéria depois, né, falando que depois da treta que rolou com o Rage 2 oficial no Twitter, transformou ele num marketing acidental, tá ligado? Tipo, mano, é isso, cara, tipo, a Bethesda... Eu não consigo entender a Bethesda na real, velho. Eles focam em algumas coisas, assim, por exemplo, focaram no 76, só que eu tenho certeza que eles sabiam que tava um lixo. Eu tenho certeza, cara, não é possível que alguém de dentro da Bethesda falou assim, ó, esse jogo que tá pronto pra sair, gente, vamos lançar. Não é possível, até hoje eu não consigo compreender isso. E o Rage 2, que é um jogo que dá pra perceber que parece bem polido, eu vejo as gameplays do jogo, cara, parece incrível. E os caras não fazem nada, tipo, foda-se o Rage 2. Os caras focam, parecem nas coisas erradas, sabe? Eu não consigo entender a Bethesda, eu acho que o jornalista teve as melhores intenções e mesmo que ele não tenha... ele é um jornalista, ele pode dar opinião do que ele quiser. Sim. Ele não tava xingando ninguém, ele apenas falou que... Queria saber cadê o marketing do Rage 2 que ninguém tá falando sobre. E ainda ele fazendo essa matéria tá ajudando o jogo, porque ele tá falando do jogo. A Bethesda tinha que agradecer ele por ele estar falando do jogo, já que ninguém tá, tá ligado? Sabe aquela coisa de fale bem, fale mal, mas falem de mim? Tipo, Anthem, cara, Anthem... Todas as merdas que eu coloco o Anthem, tecnicamente também ajudou ele a crescer, porque, né, tipo, falaram de Anthem, pessoas estavam cientes de que existia esse game e algumas pessoas acabaram comprando. Agora, e o Rage 2 que ninguém tá nem lembrando da existência deles, sabe? Tem galera que nem sabe que tem carro. Tem galera que não sabe que tem carro e que carro é um grande aspecto do Rage 2. Tem galera que não sabe que é um jogo pós-apocalíptico. Tipo, a galera nem sabe o que é Rage, sabe? Porque tá faltando marketing, tá faltando conteúdo. Tipo, ele mesmo falou que ele não recebeu uma cópia de análise. E, tipo, aqui, a gente tá central também. A gente tentou entrar em contato com a Bethesda, também não recebemos uma cópia de análise. Então, assim, a gente, o cara da Forbes, monto de outros youtubers, não recebemos a cópia pra poder falar do game nem nada. Tipo, e aí, cara? Vocês têm que investir nisso também, sabe? O jogo parece que tá incrível, mas é aquela coisa. Não adianta você ter um produto maravilhoso, sendo que ninguém sabe da existência do seu produto. É 880, é o que você falou, né? Fallout 76 era uma bosta. Eles sabiam que era uma bosta, mas investiram pesado no marketing. Aí no Rage 2, que, tipo, tem tudo pra ser do caralho, os caras não investem em nada de marketing, velho. O que tá acontecendo, sabe? Claro que a gente não recebe os jogos de muitas empresas, porque a gente tem uma loja parceira que fornece os jogos pra gente, que é a Nova Era Games. Aliás, se você quiser comprar lá com o nosso cupom, ajuda bastante. O marketing já... Vamos fazer o nosso marketing aqui, né? Já que a Bethesda não faz, a gente faz o nosso. Então, assim, a gente, independente se a empresa manda o jogo pra gente antecipar a Dual ou não, a gente vai fazer porque a gente tem uma loja parceira que mantém a gente com os jogos. Então, o Rage 2 vai ter aqui no canal de qualquer jeito. Mas, assim, os caras não investirem principalmente nos youtubers e nas mídias que trazem o conteúdo pro jogo já é preocupante, sabe? E isso já não é de agora. Na própria matéria dele, ele cita que alguns anos atrás, a galera da Bethesda não enviava as keys falando que não tinha mais. Tipo, como assim, velho? Sendo que a Bethesda foi uma das publishers, né? Uma das empresas do mundo dos games, que deixou, por exemplo, a Kotaku, né? Na lista negra deles, não enviava jogos e conteúdos pra Kotaku, simplesmente porque a Kotaku tava fazendo, né? Noticiando alguns vazamentos de games da Bethesda. Sim, e outra. Se você não confia no seu produto e as pessoas falam mal, você deveria fazer um produto melhor, velho. Né? Não é culpa da gente que a gente tá sendo honesto aqui falando que o senhor jogou uma merda. Se a Bethesda tivesse mandado o Fallout 76 pra gente e a gente ia falar bem do jogo? Nunca. Entendi. A gente ia meter o pau igual, velho. Porque vocês têm que confiar no produto de vocês, entendeu? Exato. Não é a gente que tem que mentir pra deixar vocês felizes. Vocês vão botar todo mundo na lista negra, então? É isso? É basicamente isso. Porque todo mundo falou mal dos 76? É basicamente isso, sabe? Acho que é até interessante o que ele falou, né? Que parece que é mais uma questão de... O perfil, né? O Twitter do Rage 2 tá tentando passar uma ideia de que é um personagem, né? Com atitude, que ele é bad boy, que ele é lacrador e tal. Que é pra ser um jogo de atitude. Sabe aquela coisa do seu Twitter? Representa a atitude do seu jogo. Só que tipo, mano, isso aqui pra mim não foi uma atitude, sabe? Bad boy da hora com... Não. Isso aqui foi uma atitude babaca. Tipo, mano, pra que isso? Sabe? Você não lacrou. Você foi babaca. Mas... É aquela coisa. Eu falei bem, eu falei mal. Pelo menos agora estamos falando de Rage 2. Mas, assim, não precisava falar dessa maneira. A gente podia estar falando, né? Só de coisas positivas. Não falando da lacrada otária escrota que vocês fizeram. A gente pode falar, por exemplo, sobre o trailer que saiu, né? Finalmente. Dois dias antes do lançamento. Um trailer bem interessante. Um dos melhores trailers que eu já assisti até hoje de videogame. Muito engraçado. Os caras mandaram muito bem. E a gente deixa na descrição pra vocês assistirem também. Recomendo. Então, tá faltando, tipo, investir aí, sabe? Uns trailers legais. Parceria com youtubers. Parceria com mídia jornalística. Colocar isso na boca do povo, velho. Porque é o que a gente falou. O jogo parece estar muito incrível, muito foda. Eu, honestamente, tô louco pra jogar Rage 2. Eu quero trazer a análise pra vocês. Porque eu quero confirmar que o jogo realmente vai ser tudo isso mesmo. Porque eu tô com expectativa pra ele. Enfim, pessoas. O que vocês acham desse xilique que a Bethesda deu? Essa lacrada que eles estão tentando meter no consumidor. E, novamente, você se importa com Rage 2? Alguém se importa com Rage 2? O que você acha que o game vai ser? Deixa a sua opinião nos comentários e bora debater, beleza? Não se esqueça também de se inscrever aqui na central. Assim você não perde nenhum dos nossos uploads, fechou? Enfim, galera, quem falou pra vocês foi o Lion White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia. Uma boa sorte nos campos de batalha. E até mais, valeu.